Eu não esqueço de saber para onde é que tenho que ir. RÔI! Por caralho, espaco! Perdi-me por completo! RÔI! RÔI! Cozinha-me, amigo meu coração! Onde tu andas, onde tu andas, RÔI! RÔI! Não! 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 Ui! Ui! Quem me atacou a pouco! Gamers, o meu nome é Jogador Plays e bem-vindos a Rotten Flash! Isto é um jogo de terror cósmico de sobrevivência onde eu acabei de perder o meu querido cão chamado Roy e eu preciso de encontrá-lo ao gritar Roy para o meu microfone. Nós vamos nos aventurar nas profundezas dos esgotos onde o nosso cão se perdeu. No entretanto, existe algo que também nos pode ouvir nos túneis. Eu quero dar um grande grande obrigado por me terem enviado a chave de Rotten Flash que é do meu género favorito, como vocês sabem, jogos de terror. Gamers, se vieres a gostar do vídeo, não te esqueças de deixar o teu like. E se estás pronto para então ver-me apanhar uns bons cagaços, vamos lá começar um novo jogo. Vamos a isso, gamers! Ok, estamos do mundo pixelado. Eu sou sincero. Eu acho que tirando Resident Evil clássico eu não me lembro de jogar muitos jogos de terror de sobrevivência com cenários muito pixelados, credo. Roy! Não grites. Roy! Eu não sei se o meu som está a passar para o jogo ou não. Ele quer a nossa pele para voltar a ser humano. Bem, eu não sei se é o que lhe quero dar a minha pele. Cala-te, Roy. Eu estou a ouvir criaturas, o que parece-me ser para aquele lado. Roy! Amiguinho! Oi! Estás para o lado dos sonhos da bruxa maldita! Achas que cheguei um beco sem saída? Não, espera. Está aqui alguma coisa. Já vamos lá a esta coisa connosco. OH CARAÇOS PA! Irrrrrrrrrr! Ah ok Homem isto está sempre... Isto é a foto de outra pessoa Isto será que foram pessoas que foram eliminadas por o que estiver aqui em baixo? Alguém quer que eu jogue basquete? É a tua! É a tua vez! Manda-me a bola de volta! Manda! 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 Não quero? Não quero! Oh credo! Eu não gosto nada destes uns gamers! Nada? Roy! Meu conzinho! Roy! Anda cá já ao dono! Roy! Estás aqui atrás? Oh credo! Há aqui uma sombra! Oh! É só bonecas! É só bonecas! Nada de especial! Oh credo! Não me interessa a foto! O que me interessa é a chave! E agora o que é que vai aparecer aqui atrás de mim? Oh caralças! O que é que foi isto? Irra! É uma perna também ali! Se quiseres vem ter comigo! Oh! Credo que era aquela pernuda feiosa! Ui! Ui! Calma lá aí contigo jovem! Olá! Oh boa! E mesmo pixelado! Não é algo... Não! Deixa lá estar ele! Oh credo! Eu estou a ouvir para aqui alguma criatura! Oh! O que é isto? O que é isto se sabe? O que é isto? Uuuuuh! Uuuuh... CREDO GAMERS! é que tipo Resident Evil posso usar a máquina de escrever para guardar os meus jogos isto é uma cara gamers, isto é uma cara ela bem diz que queria tirar não é? a pele das pessoas para ela voltar a ser humana sim, eu encontrei a trela mas ali não havia mais nenhuma passagem que eu não... e uma coisa a mencionar este jogo está a ser desenvolvido só por uma pessoa e o trabalho que está a fazer aqui sinceramente é excelente realmente o jogo está assustador muito bom o ambiente está espetacular gamers ROY ROY uuuh carastras o que é que foi isso? ah credo, credo, credo acho que a partir de agora é que eu posso gritar o nome do Roy quem é que anda a bater ou onde? ROY eu nem esquece de saber para onde é que tenho que ir ROY ROY eu nem sequer posso falar para o microfone senão ela vem para aqui só que ela não sabe abrir os armários já lá vou ROY Eeeeee meu cãozinho ROY tipo, a pior parte é como é que eu posso falar com vocês sem que aquela coisa venha oh credo ainda por cima vem deste lado não, 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 não ROY 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 COMO 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 A única maneira que tenho como falar com vocês é se eu desativar o modo microfone e sempre que eu quiser chamar o ROY tenho que utilizar a tecla do espaço Isto não é nada bom. É que eu não tenho a lanterna acesa, porque eu não sei o quanto é que é a perceção dela à minha luz. Espera, 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 espera. O que é isto? Uma pistola! Uma pistola, gamers! Ok! Já tenho 5 balas. Eu não quero saber o que é que é. Nem-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham! Oh, cred, eu não queria disparar o tiro. Oh, que caraços do urso de peluche, pá! Oh, o que é que anda para aqui? Eu também tenho que ter cuidado com os ratos, porque os ratos podem-me desatacar, gamers. Isto é tão grande, oh, cred, não está aqui ninguém. 6636 será algum código que eu tenho de decorar? Oh boa! Tinhas que chamar a maldita coisa para aqui seja lá onde é que ela estiver Oh por ti também Acho que o rato anda para ali Eu não me apetece nada estar a ir agora Ainda bem que eu tenho o microfone desligado Oh balas, tão bom! Eu vou falar em balas e elas aparecerem Só que eu não posso utilizar a arma em conjunto com a lanterna Uau! Mais duas balas, incrível! Oh credo, os ratos, os ratos, os ratos, os ratos Não, larga maldito rato, larga Mas não me apetece estar aqui a apontar para criaturas minúsculas Eu acho que ela vem aí, eu acho que ela vem aí Esconde, esconde, não, esconde, rápido! Uh, credo, 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 credo Uh, caralho, está aqui uma barriga feiosa Podia dar para lhe dar uns tiros nas canelas Isto tudo só por causa da maldita cadeira ter caído Ih, levaram o corpo da gaja que estava aqui Oh credo, ela está para aqui Oh, caralho Oh, caralho Ainda por cima não há sítio para me esconder Agacha-te Levanta-te, ele levanta-te e corre Levanta-te e corre, por amor da santa Levanta-te e corre Para onde, para onde? Ali, ali, oh, caralho Oh, credo, oh, homenzinha do céu Não há passagem, não há passagem ali, gamer MAU! Tenho 10 pontos de vida, gamers É agora que eu vou com os pontos Ah, ainda por cima não faz nada Corre, desgraçado Oh, caralho Gamers, isto então foi um bom bocado de rotten flash Este jogo é realmente assustador E jogar de fones à meia-noite é ainda pior Mas adorei cada momento E claro, eu quero saber a tua opinião Tanto do jogo, como do vídeo Diz-me nos comentários o que é que tu achaste E claro, se acabaste por gostar Ou do vídeo, ou do jogo, ou dos meus sustos Deixa o teu like, subscreve-se aqui de novo Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo Por isso, gamers, continuem a jogar